Quem passa, Júlia, aí? Polônia, Argentina, Arábia Saudita. O México ainda tem chance matemática, mas hoje estaria aí, Polônia, Argentina e Arábia. O empate passa Polônia e Argentina, né? Então, acho que eles vão fazer aquele acordo ali de compadre, assim, vão dar tudo certo aqui pra gente, vambora. Só chamando a atenção que o Lewandowski, apesar de ser um artilheiro muito grande por clube, marcou o primeiro gol dele em Copa do Mundo nessa partida, né? É, mas no caso do empate, se a Arábia ganha, a Arábia passa a Argentina. Mas vai ganhar, não. Ah, bateu a Argentina, Sulimar. Será que não consegue bater o México? A Arábia Saudita? Vamos passar a Arábia Saudita e Polônia. Ah. Olha, Alfred, e aí? A Argentina fica fora mesmo? Eu ainda acho que vai ser a Argentina e a Arábia. O Messi, apesar de toda essa bagunça tática que a Argentina se demonstrou na Copa, em função também da perda, principalmente do Los Celos, acho que o Messi ainda vai conseguir levar essa Argentina nas costas pra oitava de final. Argentina e Arábia Saudita. É, mas nesse duelo de papas, um que já virou santo, que é o João Paulo II e o Papa Francisco, o que é santo vai ajudar a Polônia. E eu vou com o Fred, eu vou de Argentina, Arábia Saudita, porque eu quero ver Arábia, Irã e Marrocos, nas oitavas de final da Copa do Catar, pra fazer história, essa edição do Mundial. E aí